Aqui não pode Doris, aqui ó, tem que pular por cima da pedra e não deixar uma pedra por cima da outra Sua vez Não Não Só anda um quadradinho, lembra? Não, só em diagonal que pode Isso aí, você jogou Agora eu vou jogar Comigo Minha vez Olha lá, dá pra você comer aqui, ó Então tá bom Não, não, pula por cima dela, pula por cima dela Cami Não, não, calma aí, filha Não é assim que se come É pular por cima e cair aqui Tá bom Não, filha Essa Você tá caindo à toa, né, sua macaca? Não é engraçado Conei Dóris, tem duas pedras pra você comer Tem que estar pertinho, olha lá Presta atenção Tá bom Você tá aqui Tá bom Minha vez Comi Minha vez Só pode andar um quadradinho Boa, Dóris Boa, Dóris Aqui, ó Você podia ter comido aqui, hein Olha lá, olha lá Come ali, Dóris Pula por cima Aqui? Aqui, ó Comeu Comeu Não Não Aqui, ó É assim você vai comer Lembra que tem que passar pela cabecinha da pedra? Boa, Dóris Aí a sua pedra Quando você chega do outro lado Sua pedra cresce, ó Ela fica grande E ela pode andar em qualquer direção Sua vez Essa? É Boa, por cima da outra Caraca, boa, Dóris Agora a minha que tá mais grande Não, mas pra ficar maior ainda Eu tenho que chegar do outro lado Vai Tá bom Agora eu vou comer? Não, um de cada vez Agora é a sua vez, vai Não, não Você tem que parar no quadrado preto Só nos pretos Não, ela tava aqui Vai Tomei Não Tem que passar por cima da cabeça Vai Agora é a outra, ó Ainda dá pra comer outra ainda em seguida Quase Aqui Comeu duas Tira essas duas Ferrou Ferrou Sua vez Não pode É uma só por vez Uma casinha só por vez Dóris Dóris Esse jogo é difícil? Muito Ah, tô quase ganhando Falta só uma pedra pra você comê-la Aê Aê Esse jogo é difícil, né? Muito Toca aqui Agora eu ganhei Toca aqui Eu ganhei tudo de vez Eu dogs Eu fui Toca aqui Eu Obrigado.